Música 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 Calma, 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 calma. Gente, mas tiraram o placar lá. Botaram, botaram. Isso. Então se cega, cara. Isso aí! Não! 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 Porra, pera! Só a gente que vai te abrir. É. Ah, não foi nada. A gente vai falando de um fete. Não, tem que passar a bagagem aqui com ela. Que se vê? Não, tem que ser de cheiro e vai ficar. Vai pegar o menino assim. Vai pegar o menino assim. Vai pegar o menino. 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 Vai. Eita, gente. Uuuuh! Tão O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?